Nunca me voltamos, eu vou passar o sol pra viver em você Eu vou descer o nível, passar a te cair pra viver Arrocha aí, bebê Coisa boa, Diego Mano Camargo elétrico Vem com a gente, vem com a gente Essa é a mão Camargo elétrico, vem aí Eu conheci, tem que ir com a vela Tá mais crescendo, não me enxugarei a mais Sua folha, ninguém me põe Eu não me enxugarei, eu não me enxugarei A filha na bola, a filha adora E o meu filho, o meu filho, a filha pra onde ela dá Eu tava grito no resto, eu tava carado no limite E a marca da paixinha, eu não me enxugarei Eu não me enxugarei, eu não me enxugarei O ciúme não tava na pele, tava dando forrada Eu me enxugarei, a minha da forrinha Eu me enxugarei, tava sober o fórum Eu me enxugarei, eu me enxugarei 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 E aí